Meus amigos do YouTube, essa plantinha aqui ó, estou mostrando para vocês, ó, ela é cheirosa, essa plantinha é o mentrasto, mentrasto, o pessoal usa ele para fazer, o pessoal está com estombo ruim, sabe, estombo embrulhando, aí eles, aí eles fazem o chá do mentrasto e tomam, melhora mesmo, mais um medicamento caseiro aí, mais uma novidade, ó, para quem não conhece, pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos sejam felizes nas suas plantações e criações, curta o vídeo, inscreva-se no meu canal, Deus seja louvado, esses dias nós vamos fazer muitas novidades para vocês.